Coloca a imagem na tela pra mim, essa caminhonete foi furtada, é isso mesmo? É ano 2010, cinza com placas do Paraguai, AYF875. Ela foi furtada na região de Santa Terezinha de Itaipu, um boletim de ocorrência já foi registrado. Se você tiver qualquer notícia, entre em contato com a polícia através do 153-190 ou 197.